E fala galera, estamos de volta para mais um vídeo e mais um vídeo top pra vocês. Hoje eu tô trazendo uma novidade, PES 2014 oficial no celular. Claro que o PES não é novidade, mas isso aqui é oficial de consoles no seu smartphone, moleque. Então se liga nesse vídeo, já chega deixando o like e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda e compartilha muito esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles vão curtir demais. Mas chega deixando o like aí, se inscreve e não esquece de me seguir também nas redes sociais, arroba JTL Sports. Agora vamos nessa, mano, que eu vou te mostrar esse game top e nostálgico e você também vai poder jogar no seu smartphone. Vem comigo, vamos lá. E bom, manos, aqui estamos no menu principal do game, esse game top e nostálgico. Como vocês estão vendo, a gente tem aqui jogo, vida futebolística, né, que é pra você ser uma lenda, né. Competições, onde você poderia jogar a Champions, a Euro, né, a UEFA Euro, né, no caso, a Europa League. A Libertadores e a AFC Champions League. Então, cara, era muito completo. Aqui nós temos também as configurações, ó. A gente pode mudar aqui configurações do sistema, pra mudar aqui o áudio do jogo, o idioma e tudo mais. Não se preocupem que eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho pra deixar em português, que ele vai vir inicialmente em inglês, né. Mas eu vou deixar tudo certinho pra vocês aí, pra vocês poderem aí configurar, tá bom? Então nós temos aí todas as configurações tudo certinho, tá bom? Agora vamos lá, ó, aqui pro jogo, tá? E, manos, o jogo é completo e super nostálgico, né. Vamos dar uma olhada aqui em alguma das competições. Mas vamos jogar um amistoso, quer dizer, vamos olhar as competições, ó, UEFA Champions League, Europa League, Libertadores, AFC Champions League, taça. É onde você pode jogar estilo Copa, você pode escolher a Copa que você quer jogar, entendeu? Você pode vir aqui, ó, e jogar uma taça da Konami, é, taça da Europeia, né, que é a Eurocopa, é, taça americana, taça africana, taça mundial, tá? Então aqui você pode jogar, tá? Tudo com nome genérico, mas tá aqui todos os principais campeonatos do mundo, né, Eurocopa, Copa América, tudinho certinho, tá? Aqui na liga, é onde você pode jogar uma liga completa, tá? Como tem agora atualmente o modo My League, porém aqui você pode jogar todas as ligas disponíveis, ó, todas as ligas mesmo que tem aqui, tá? Liga Brasileira, inclusive, ó, tem ali, ó, número de utilizadores 1, 10 minutos e aqui você pode escolher o time. E nessa época tinha Corinthians, Bahia, Botafogo, olha lá, tá vendo, ó, Corintiba, Criciúma, Cruzeiro, Flamengo, é, Goiás, Grêmio, Internacional, Náutico, Ponte Preta, Portuguesa, Santos, São Paulo, Vasco da Gama, Vitória. Então tava tudo aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? Tinham ali, né, os times brasileiros aí no PES 2014, tá? Oficial mesmo, completinho, completinho, completinho. Aqui nós temos o jogo, vamos lá, vamos jogar uma partida aqui, ó, jogar uma partida de UEFA Champions League. A narração, garas, se vocês colocarem aí, infelizmente, em português, já vou adiantar pra vocês que não tá funcionando. A narração só vai funcionar ela em inglês e nas outras narrações, aí em português não pega. Eu não sei porquê, qual é o motivo, tá? Já tentei configurar aqui, não pega de jeito nenhum, mas nos outros idiomas tá pegando normal, tá bom? E aí, cara, vamos lá, ó, vamos jogar aqui, ó, Manchester United versus aqui um Bayern, por exemplo, vamos lá, ó. E aqui, ó, a gente pode configurar, tá vendo, ó, pode configurar aqui o uniforme, ó, tá lá, uniforme. No Bayern tem três uniformes, ó, legal, né? Vamos lá, desse branco do Bayern aqui. A gente pode configurar o estádio também, ó, tinham vários estádios ali, ó, pra gente jogar, ó, Juventus, ou Trafford, Wembley, ali, ó, vamos colocar aí um Wembley, tá? Aqui as definições gerais e nas definições gerais eu vou deixar aí em Amador só pra vocês verem, tá? Pra gente fazer a demonstração, vou colocar cinco minutos aqui e aqui o tipo de bola, a gente pode configurar aqui, ó, tinha um, nesse, nesse tempo tinha essas duas bolas aqui pra Champions, né? E aqui o plano de jogo, você pode mudar todo o plano de jogo certinho ali, ó, podia mudar, tá? O meu plano de jogo, calma aí, aqui, ó, vamos lá, ó, critério do treinador, definições básicas, escolher manualmente. Aí, ó, eu podia mudar aqui todo mundo e naquela época, ó, Van Persie, Rune, Valencia, Nani, Cleverley, Ferdinand, Evans, Evra, Carrick, Rafael, De Gea já era goleiro naquela época. Cara, muito brabo, mas vamos lá, né? Vamos pra play, que eu acho que vocês estão querendo ver como é que tá a gameplay. Lembrando que eu tô rodando aqui no meu celular, tá? Isso aqui é no smartphone, se liga só. Olha só, o gráfico bem bacana, mano, gráfico bom. E porque eu não coloquei na resolução máxima, tá? Quer dizer, máxima não, né? Não é uma resolução melhor. Aqui tá numa resolução 1280x720, que já tá bonito. Mas eu posso configurar mais ainda que o meu celular aguenta. Mas como vocês estão vendo aí, ó, pegando e funcionando perfeitamente a introdução, tudo certinho. Olha o longa ali, mano, ó. Olha o longa ali, mano. E aí vai ter essa escalação, né, mano? E a gente vai pro... Pro meio de campo Pra sair e rolar a bola. Tô deixando passar aqui pra vocês verem que tá muito bonito. Olha lá, o aquecimento... Funcionando, né? Tudo certinho. Demorou pra eles atualizarem o Winlator, mas agora tá funcionando bem melhor, tá? O Winlator. Isso aqui é no Winlator. Lembra do Winlator? Aquele mesmo que eu trouxe pra vocês no PES 2013? É. É uma otimização, e ó, como vocês estão vendo aí, ó. Olha o Miller, mano. Ó, bonitão. Funcionando, o Evra. E bora pra play, né, mano? Bora pra play que eu acho que vocês querem ver aqui. Vamos lá, ó. Olha lá, rodando. De Buenas. Tá? Vamos lá. Beleza. Mudei o lado da câmera, cara, porque tava me incomodando do outro lado. É porque eu precisava mostrar pra vocês as configurações, né? Mas aqui, ó. Beleza, vamos ver se eu consigo fazer um gol. Vamos ver esse. Vamos lá. Tá no face, então eu acho que vamos fazer um gol facinho, né? Olha lá. Foi. Vamos ver a comemoração. Olha lá. Van Persen. Top demais. Olha lá. Caraca, mano. Já tem umas faces muito boas. O PES, né, mano? Olha o Roney ali, ó. A face do Van Persen muito boa. No PES 2014, cara. O Konami sempre foi bom em fazer face, né? Mas tá aí, ó, cara. Funcionando. Olha lá. Replay. Dá pra ver tudinho, ó. Dá pra vocês verem o replay. Olha lá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Dá pra mudar a câmera, tá, pessoal? Tem aqui, ó. Configuração da câmera. Olha lá. Câmera panorâmica. Olha lá. Câmera mais perto. Câmera vertical. Aí, média distância. Eu gosto dessa daqui. Eu gosto dessa panorâmica, né? Dá pra deixar ela, olha lá, mais baixa, ó. Dá pra mudar o ângulo também, ó. Tá vendo? Dá pra dar mais zoom aqui, ó. Mas eu gosto assim. Eu gosto longe. Não gosto muito perto, não. Vocês estão vendo um pouco meio lento, né? Porque isso aqui é no smartphone, então... A gameplay também. Você pode aumentar a velocidade, tá? Aqui, ó. Definições do sistema. Aqui, ó. Velocidade do jogo. Vamos aumentar a velocidade pra 1 aqui. Que ele vai ficar um pouco mais rápido, ó. Aí, ó. Já fica um pouco mais rápido. Pra você que é acostumado com a velocidade... Do jogo mais rápido, ó. Aí, aumenta. Fica um pouco mais rápido, ó. Tá vendo? Ficou mais rápido. Aí, fica melhor pra jogar. Boa. Boa bola no Runei. Ó, dá pra pedalar, ó. Pedalou. Ó, o Runei. Rastou. Calcanhar. Valência. Lá no meio. Aqui é o Carrick. O Carrick bateu pro gol, bateu. Ali a bola foi... Pra escanteio. Ó, o sistema de batida de... De escanteio como era na época, mano. Bastou a zaga ali. Com a gente. Lembrando que tá no fácil, então é bem facinho mesmo. Batida. Nossa. Foi pra fora ali. Mas é isso, mano. Ó, tá bravo. Tá funcionando. Tá pegando de buenas aqui. Mano, gameplay tá legal. E agora, cara, se liga aí que eu vou ensinar pra vocês como vocês também instalarem no seu smartphone. Então se liga só. Manos, para jogar o PES 2014 no seu smartphone, você precisa ter um processador Snapdragon. Ah, já tá. Ele não funciona nos outros processadores? Bom, você pode até tentar. Eu já vou te mostrar uma configuração aqui pra você conseguir tentar aí no seu smartphone se não for Snapdragon. Snapdragon das linhas 800 em diante estão funcionando melhor. É só diminuir a resolução que você vai ver aí como vai rodar melhor no seu smartphone. Claro, meu smartphone é um pouquinho melhor. Então se eu aumentar a resolução, ele roda melhor e mais liso. Eu deixei numa resolução base ali pra vocês verem que tá rodando e tá rodando bem. Então você coloca numa resolução mais baixa e vai testando aí no seu smartphone. Outra coisa que você precisa também é de todos os arquivos que estarão lá no meu site. Beleza? Então você vai precisar do Winlator aqui, ó. Tá? Baixe todos os arquivos necessários. Você vai precisar do Winlator. Você vai precisar de um gerenciador de arquivos, tá? Aqui, ó. Um Z-Archiver, por exemplo. Tá? Que é muito importante. E aí você vai baixar todos os arquivos. Baixou todos os arquivos, cara. Você vai precisar agora fazer a instalação, né? Primeiro, você vai instalar o Winlator. Esse bichão aqui, ó. O Winlator. E vai instalar ele, tá? Ó, eu já instalei. Então tá pedindo pra atualizar. Eu vou instalar. Aqui é a versão 7.1. Tá bem otimizado, tá bem legal. Desse Winlator aí. Você vai precisar baixar também esse garotão aqui, ó. O Winrar. Tá? Baixe ele. E você vai precisar também, cara, ter, né, o PES 2014 completo aí. Pra vocês poderem fazer a instalação. Beleza? Deixe tudo na sua pasta de download. O único que você vai precisar instalar agora é o Winlator. Fez isso. Você vai abrir o Winlator pela primeira vez. Toca nele. Dá um Permitir. E ele vai fazer uma instalação inicial de arquivos, tá? Precisa ter bastante memória. O Winlator é grande. Os arquivos que vocês vão baixar são grandes. Então, assim, vocês precisam ter bastante memória. Então, espere ele terminar aqui essa inicialização. Que a gente vai fazer as configurações iniciais. Bom, galera. Terminou. O que é que você vai fazer agora? Primeiramente, você vai fazer as configurações iniciais. Você vem aqui nos três tracinhos aqui em cima. E você vai vir aqui, ó. Em Settings. Tá vendo aqui, ó. Tem um botão chamado Settings. Esse é o botão de configurações, né? Você vai tocar nele, ó. E aí vai abrir essa página. Você vai descer. Vai deixar tudo aqui no Default mesmo. Default, Default ali, ó. Beleza? Pode deixar aí no Default. Default, tá? Você vai mudando as configurações de acordo com o seu smartphone. Quando no meu tá funcionando o Default, você pode tentar também mudar aqui pra 3.7. Mudar aqui pra 2.6. Mas aqui tá funcionando o Default que você pode tentar aí. Primeira configuração. Aqui, ó. Quando tá escrito Compatibility. Tá? Você vai tocar aqui no Mais. E vai adicionar um Preset novo. Tá vendo aqui, ó. Tá escrito Preset ali em cima. Você vai apagar. E vai colocar PES 2017. Tá? Pra ficar fácil de você identificar o seu Preset. Tá? Agora vamos nas configurações aqui do Preset. Tá vendo, ó. Onde esse primeiro tá escrito Dynarex Safe Legs. Esse primeiro você vai deixar em 0. Tá? Você vai descer um pouco aqui, ó. Tá vendo aí esse que tá escrito 1. Você vai colocar um 3. E aqui em 128. Você vai colocar 512. Certo? Fez isso. É só dar um OK. E aqui, agora, ó. Onde tá escrito Compatibility. Você vai tocar no primeiro. E vai procurar o PES 2017. Ele vai aparecer aqui embaixo. Você vai pegar ele e vai selecionar. Tá? A mesma coisa você vai fazer com esse outro. Que é o Box 64. Tá? Você vai tocar aqui no Mais. Vai criar um novo Preset, ó. Nesse novo Preset aí. Você vai colocar a mesma coisa. PES 2017. O mesmo nome. PES. 2017. Pronto. Aqui, agora, as configurações você vai deixar assim, ó. 2. Tá bom? Aqui você vai colocar 3. E aqui, 512. Ok? Pronto. Só precisa fazer isso nessa página. Deixar desse jeito aí, ó. Selecionar de novo aqui o PES 2017. Seleciona ele. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Aqui assim, ó. Olha lá. Viu? Aí você vai tocar nele. E dá um confirmado no Vzinho azul ali do lado. Beleza. Pronto. Fez isso. Você já criou a configuração inicial. Agora vamos criar o Container. O que é um Container? Um Container é tipo um computador. Tá bom? Então você vai tocar no Mais lá em cima. No Maiszinho. E aí, agora vamos criar o nosso Container. Você pode até renomear. Como, por exemplo, deixar o nome do Container aqui. PES 2017. PES 2017. Pronto. Ok? Aqui na configuração de Screen Size. Que é o tamanho da tela. Você pode começar testando, galera. Pelas mais baixas, tá? Porque se o seu smartphone não for tão potente. Ele não vai pegar nas resoluções mais altas. Você vai testando da mais baixa. E depois vai subindo. Tá bom? Aí, mano. Eu vou selecionar aqui. Uma resolução mais alta. Pra vocês verem agora. Que eu tava usando aí no começo do vídeo. Eu tava usando 1280x720. Mas eu vou usar agora. 1920x1080. No meu smartphone, tá? Porque o meu smartphone já é um pouco mais potente. Tá bom? Aqui em Graphics Driver. Aqui é onde acontece a maioria dos problemas. Se o seu celular não é Snapdragon. Aqui tem uma opção chamada VirGL. Então, se o seu processador não é Snapdragon. Você vai ativar aqui, ó. VirGL. Tá? Ativou o VirGL. Pronto. Aí, aqui na Wine. Você vai deixar aí o Wine 3D. Tá? Se o seu não for Snapdragon. Se o seu for Snapdragon. Você vai vir aqui. E vai deixar Turnip. Tá bom? Aqui embaixo. Você vai deixar em DXVK. Aqui, ó. Aqui no DXUrapper. Do lado ali. Tem um botão de configuração. Você vai deixar desse mesmo jeito aqui, ó. 1.0.10. Tá? E aqui, Default, Default. Dá um OK. Aqui no áudio. Você vai colocar Push Audio. Que é pra o áudio ficar melhorzinho. E aqui você vai colocar Show FPS. Que é pra mostrar o FPS. Tá bom? Aqui você não precisa mudar mais nada. Vamos lá em Advanced. E aqui no Advanced, ó. Você vai precisar só deixar desse jeito aqui, ó. Tá? Ativa isso aqui. Deixa isso aqui ativado. E esses daqui de baixo. Só marca da CPU4 pra frente. Mas eu acho que a maioria vai vir automática essa configuração. Agora toca no Vzinho. E pronto. Cara, você já criou o seu container. Vamos agora colocar pra iniciar. É só tocar nos três pontinhos lá em cima. Toca em Room. E pronto. Ah, JL. Minha resolução não tá pegando. Tá feio. O jogo não tá iniciando. Tá muito pequeno. Aí você vai mudando a resolução. JL, como é que eu faço pra mudar a resolução? Aí você volta. Sai. Vem aqui no container. Aqui, ó. Nos três pontinhos. Vem em Edit. E aqui você edita a resolução. Tá vendo? Você toca aqui. E edita a resolução. E vai mudando. Pra ver a que dá mais certo com o seu celular. A minha funciona tranquilo. Nesse 1920x1080. Pronto. Eu diminuí a resolução, galera. E aumentou aqui pra vocês verem, né? Porque tava muito pequeno. Então assim, ó. A pasta D é a sua pasta de downloads. Então tudo que você baixar, você deixa na sua pasta de downloads, tá? Pra aparecer aqui no Winlator. Aí você toca aqui no D. E você vai procurar, primeiramente, o WinRAR. Tá? Você vai descer aqui, ó. Vem aqui. Pra movimentar é só movimentar na tela com o mouse, ó. Beleza. Achou o WinRAR? Você vai tocar nele uma vez. Dá dois toques, né? E ele vai abrir uma tela pra vocês. Se pedir pra instalar, tá? Alguma coisa. Você vai aceitar e instalar. Tá bom? Mas tá aqui. Abri o WinRAR. Você vai descer agora. Posso ser que na primeira vez que você abra, dê algum erro. Então o que você faz? Você volta aqui, ó. Tem duas telas, ó. Você vai na outra tela, né? Na tela onde tá escrito D. Aqui embaixo, ó. Vai aparecer duas telinhas pra você. Se eu só tirar a câmera aqui um pouco. Ó. Tá vendo? Ali. Tem o D. E tem esse outro. Você vai tocar nesse daqui, ó. Que é pra você voltar. E vir pro WinRAR. Beleza? Volta aqui. Agora você vai lá no WinRAR de novo. Toca com os dois dedos assim, ó. Na tela. Toca com dois dedos. Vai tocar em Open. Tá? E aí, cara. Ele vai abrir pra vocês, ó. Essa outra tela. Tá vendo? Abriu essa outra tela. Vai aparecer um OK agora, ó. Você vai cancelar isso aqui. Tá? E vai dar um OK aqui, ó. Nesse OK. Pronto. Agora, você vai poder descer aqui, ó. Você vai poder selecionar os arquivos. E você vai procurar o PES 2014 completo. Toca nele. Agora você vai tocar, ó. Em Extractual. Tá vendo ali? Extractual. Extractu. Lá em cima. Selecionou ele. Toca lá. Aí vai aparecer as pastas. Você vai tocar no D aqui, ó. Tá? Duas vezes, né? Se não abrir na primeira assim, ó. Você toca duas vezes, ó. Tocou duas vezes pra ele abrir as pastas. Tá vendo? Agora, você pode colocar uma pasta como eu fiz aqui, ó. PC Games. Você primeiro tem que criar uma pasta no seu gerenciador de arquivos, tá, pessoal? Lá no seu gerenciador de arquivos. Ah, Jotelio. Que gerenciador é esse do que tu tá falando? Como é que eu crio uma pasta, mano? Aquele gerenciador, galera. Esse gerenciador aqui, ó. O ZArchiver. Ou qualquer outro gerenciador que você tenha. Você vem aqui. Vem no mais. E cria uma nova pasta, galera. Tá? Com o nome que você quiser. Eu criei uma pasta chamada PC Games. Pronto. Tá lá na minha pasta de downloads. Ela criei aqui, ó. Download. E tá aqui, ó. PC Games. Tá vendo? Cria uma pasta. É simples. Criou a pasta. Pronto. Deixa ela aí. Agora você volta lá no... No Eleitor, ó. E a gente vai agora extrair pra ela. PC Games. Dá um OK. E espera. Espera ele fazer esse processo aí. Pode demorar de 5 a 10 minutos. Dependendo do smartphone, tá? No meu é um pouquinho mais rápido. Porque o meu processador é bem bom. Mas aí, esse é o tempo estimado de demora desse processo. Por quê? São 6 gigas sendo descompactado no seu celular, tá? Então se liga aí. Bom, tá terminando aqui. Eu quero que vocês vejam o final do processo, ó. Ele vai dar um OK. Pronto. Terminou, cara. Só fechar agora essa primeira aqui em cima, ó. Fechar ela. Pronto, mano. Fechou. O que você vai fazer agora? Você vai precisar fechar essa outra, né? Tem outra ali aberta, ó. Que não dá pra fechar. Como vocês estão vendo, não dá pra fechar, ó. Não fecha. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no Start lá embaixo, ó. Start. Tá? Vem agora, hein. System Tools. System Tools ali, ó. E vem no Task Manager aqui, ó. E aí você vai fechar essa. Tá vendo? Tá escrito Evolution Copy. Você vai tocar nela. Assim, ó. E vai tocar em End Task. Pronto. Fechou. Já é. OK? Fechou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai terminar as configurações. Você vai aqui agora na pasta D, de novo. Vai lá agora no PES 2014 PC Games, quer dizer, né? Na pasta que você descompactou. Aí PES 2014 completo aqui, ó. E agora a gente vai instalar o game, né? Vem aqui em Pro Evolution Soccer 2014 aqui. Beleza. E agora vamos em Setup EXE, tá bom? Toca duas vezes. Dá dois toquezinhos com o dedo, né? Aí que vai aparecer, ó. A configuração de instalação. Você agora vai dar um Next. Tá? Vai dar um Accept Determs. Next de novo. Vai aparecer esses códigos aí pra você. Você vai tocar com os dois dedos aqui em cima, assim, ó. Coloca o mouse aqui. Pega os dois dedos e arrasta, tá? Pega os dois dedos assim, ó. E arrasta. Quer dizer, segura com o dedo. Segura com o dedo na esquerda e com o dedo da direita você arrasta. Você entendeu, ó. Tá vendo aqui, ó. É fácil. Pra quem já usou o mouse com notebook, tá ligado. Beleza. Agora você volta aqui, ó. E vem em Códigos. Aqui. E agora você vai precisar pegar um código desse e colocar aqui dentro, ó. Tá? Assim, ó. Toca dentro, ó. Primeiro tem que tocar dentro pra selecionar. E vocês estão vendo um código ali. Ah, Jotel, como é que eu escrevo? Você vai tocar no seu botão de voltar. Beleza. Vai selecionar ali, ó. Keyboard. E vai aparecer o seu teclado. E agora, mano. Tudo maiúsculo, tá? Sempre maiúsculo. Coloca o código que você quiser. Ó. HN. É o primeiro código. Y6. Beleza. JD. 2U. 3C. XK. 4U. C6. FU. C2. Pronto. Se tá tudo certo, tem que aparecer pra vocês assim, ó. Então, dá o Next. Se tá tudo certo, tem que aparecer desse jeito aí, ó. E ele vai instalar. Aguarda ele terminar a instalação, tá? E a gente vai fazer os outros processos. Pronto. Terminou de instalar. Finish. Fecha isso aqui. Agora nós vamos pegar tradução e narração. Lembra que o meu tava todo traduzido? Se você não pegar esses arquivos, vai ficar todo em inglês. Então, vamos lá, ó. Tradução e narração. Pega todos esses arquivos aqui. Como é que faz pra selecionar? Toca, segura no lado esquerdo. No lado direito, você arrasta. Assim, ó. Tá vendo? Aí você seleciona tudo. Selecionou tudo? Toca com dois dedos na tela. Vem aqui em Copy. Volta aqui, ó. Vai agora na disco C. Programa Files 86. Konami. Pro Evolution Soccer. Data. E aqui dentro você cola. Pra colar, vem na parte branca. Toca com dois dedos. E paste. Beleza? Pronto. Colou. Agora, como você entrar, você vai poder selecionar o idioma português. Que eu já vou mostrar pra vocês como é que faz. Tá bom? Vamos lá agora. Pra parte do... Do restante, né, mano? Vem ali, ó. PC Games. PES 2014. E aqui, ó. IG. E vem aqui. Nessa parte que tá escrito aqui, ó. Aí você vem aqui, mano. Você vem nessa pastazinha aqui. Tá vendo, ó. Tá vendo essa pasta aqui? Você vai tocar nela. Aí dentro. Você vai selecionar esses dois arquivos do mesmo jeito que você fez com os outros. Copia. Vem agora. Aqui, ó. Disco C. Programa Files. Konami. Pro Evolution Soccer. Aí aqui dentro você cola. Toca na parte branca. Com os dois dedos. Dá um paste. Ele vai pedir pra substituir. Você dá um IES. Pronto, mano. Agora você já pode iniciar o jogo. JL. Como é que eu faço pra iniciar? Bom. Vamos lá. Vamos criar um atalho, cara. Vou criar um atalho só pra esse daqui, ó. Aí, ó. Toca nele com os dois dedos. Assim, ó. Tá vendo? Toca nele com os dois dedos. Aí vem Create Shortcut. Tá? Vem Settings. Toca com os dois dedos. Create Shortcut. Beleza, mano? Agora você vem aqui em Minimizar. Ó. Como vocês vão ver. As Settings não abrem. De jeito nenhum. Eu já tentei várias maneiras. Várias vezes tentar abrir. Não abrem de jeito nenhum os Settings, tá? Então, o que a gente vai fazer, mano? Você vai conectar só o seu controle no Bluetooth, no seu smartphone. Conectou. E você vai voltar aqui, ó. Volta. Exit. Beleza. Conectou o seu controle. Só funciona com o GamePad. Não vai funcionar com controles na tela, infelizmente, tá? Só funciona com o GamePad. Já tentei com controles na tela. Não pega. Tá bom, galera? Então, só GamePad. Agora você vai de novo. Room. Tá bom? Vamos lá, ó. Abrir novamente. Vem aqui no botão de voltar. E agora sim, você vai toggle fullscreen. Pra deixar tudo grande, né? Deixa eu só vir aqui de novo. Mudar minha resolução. Né? Vou mudar minha resolução de novo aqui pra máxima. E vamos lá. Beleza? Pronto. Entrou. Você dá um toque no botão de voltar no seu smartphone. Nesse botão de voltar aqui, ó. Aqui. Botão de voltar. Togo fullscreen. E pronto, cara. Aí você vai agora minimizar essa parte aqui. Minimiza. E como não abre as configurações, a gente vai abrir direto o jogo. E vocês vão ver que ele vai abrir meio que em uma janela, tá? Vai abrir meio que em uma janela. Então você vai abrir ele aí. Ó. Espera um pouquinho. Às vezes demora. Às vezes ele abre rápido. Olha lá. Ele abre em uma janela, ó. Como vocês viram aí, ó. Abriu em uma janela. Dá um ok aqui. Pronto, ó. Essa é a janela do game, mano. Abriu numa janela. Deixa eu ver se tem um botão ali de maximizar. Tem que fechar. Ó. Maximizou. Pronto. Aí, ficou em tela cheia. E ele vem aí, ó. Já tá funcionando o controle. Você não precisa de configurar. Tá até uma musiquinha tocando. Ó. Português. Tirei o áudio por causa de direitos autorais. Mas aqui as configurações iniciais, ó. Viu a lei que tem pra você colocar em português? Você seleciona sempre o idioma em português primeiro. Viu? Aí pronto, ó. Vou selecionar aqui rapidão. Rapidão, rapidão, rapidão. Pra gente ir ali, né. Pras configurações mais rápidas possíveis, ó. Configuração, configuração, beleza. Eu vou tirar o áudio aqui. Como vocês estão vendo, ó. O FPS tá bem alto. Tá funcionando certinho. E quando chegar nessa tela, não se assuste, tá. Essa tela de estabelecer conexões, comunicações, quer dizer. Ela demora muito. Demora uns dois minutos, às vezes. Porque ele tá fazendo as configurações iniciais. Aí ele vai demorar mesmo. Aí depois ele entra de boa. Beleza. Chegou nessa tela aqui, ó. Por que não experimentar o treino específico? Você dá um não, tá. Se eu só vim aqui na configuração tirar a música. Vem aqui, ó. Definições do sistema. Definições de áudio. Vou tirar a música, tá, galera. Tirei a música. Agora eu posso colocar o áudio de novo. Tá? Pronto. Tá com o áudio novamente. E aí, ó. Você pode vir aqui, agora. Ver nas configurações que tem. Tá? Aqui nas configurações do sistema. No idioma. Você pode mudar o idioma agora pra português e pra os outros idiomas. Aqui no comentário. Você também pode mudar pra português. Porém, como eu falei pra vocês, galera. Não pega. Infelizmente. Então eu deixei em inglês. Você pode testar italiano. Italiano, o holandês, né. Que é o Duttos. Ou é alemão, meu Deus. Agora não sei se Duttos é alemão ou holandês. Esqueci. E francês, tá? O português não pega, cara. Infelizmente. Não vai dar pra escutar a narração em português, tá? Mas a narração em francês, italiano e Duttos. Em inglês. Dá pra você colocar de boa, tá? Então selecionou aí, mano. Agora é só jogar, cara. Lembrando que aqui tá aparecendo pra vocês. Não tava aparecendo no começo. Porque eu estiquei a tela pra ficar mais bonito. Mas aí é a tela que vai ficar desse mesmo jeito pra vocês. Vamos aqui em jogo, ó. Jogo amigável. Clubes e seleções. Olha lá. Vou dar um ok aqui. Liga em inglês. Liga em inglesos. Liga em inglesa. Deixa eu colocar aqui italiana. Vamos lá. Na italiana. Ó, Inter de Milão. Naquela época era top. Cadê? Liga brasileira. Outro Corinthians. Vamos ver o Corinthians daquela época. Vamos ver. Ó. Vamos ver o plano de jogo. Ó, o Pato, mano. Ó, o Pato tá no Corinthians. Vamos ver o plano de jogo. Beleza. Escolhi manualmente. Ó, naquela época. Guerreiro. Pato. Danilo. Sheik. Guilherme. Ralf. Edenilson. Gil. Paulo André. Cássio. Fábio Santos. Caraca. Na época da Inter. Milito. Palácio. Guarim. Cambiasso. Cova City. Álvaro Pereira. Ranotia. Nagatomo. E Randanovic. Cara, Randanovic. Lenda da Inter, né, velho? E aqui, vamos lá, cara. Não vou mudar nada. Vou só já iniciar. Pra vocês verem. A configuração tá funcionando certinho. Pegando de buenas, tá? Ó. Vocês vão ver, ó. Ó lá. Ó o Cássio, velho. Bonito como sempre, né, o Cássio, né, mano? Cássio, bonito como sempre. Tá aí, cara, ó. Pronto, mano, ó. Aqui a configuração. E aquela mesma coisa. Tem que aumentar a velocidade, vai lá e muda na configuração, tá? Opa, ó o Gil aí, ó. Ó o Gil marcando o cambiasso. Quase, hein? Replay, repetição. Aí, ficou de boa, a velocidade ficou de boa, você deixa, mano. Se a velocidade ficar ruim, você muda. A câmera também dá pra mudar, como eu falei pra vocês, né? Ó lá, ó. Opa, vão embora. Milito. Tá lá dentro. E é isso, cara. Espero aí que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu e gostou, deixa o like, tá? E não esquece aí de se inscrever no canal. Obrigado a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Jogue muito aí, pés 2014. E se esse vídeo tiver 2 mil likes, eu vou trazer pra vocês o PES 2017, tá? 2 mil likes, eu trago o PES 2017 pra vocês. Tamo junto. Até a próxima, cara. Valeu demais. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto